Vai, 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 vou ficar bem aqui, só aqui, fica longe, fica longe, Nando, fica longe, fica longe, fica longe. One, one begin. Lado direito. Com quantos quilos, não sei. Com essa, quase aqui, lógico, deve ter... Eu tinha ver quantos quilos eu tenho aqui no personagem. Do mínimo isso, né? Já, mano? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Começou, começou a luta. Pode ir. Vai, vai, vai. Não é só treta. Caraca, filho. Sofou na cara. Caraca. Oh, Nando, Nando, olhando já. Cuidado aí, Nando. Chega perto, senão vai bater em tudo. Aí, dá pra fazer os gestos aqui, Nando. Porque, mas, mas, eles erram os golpes, tá ligado? É muito estranho, velho. Fazer as dancinhas. Caraca, que bom de grite aí. Caraca. Tô falando, desce não, ó. Ô, o Alexandre, Alexandre, se liga. Não desce, filho. Ó lá, 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 lá. Caralho. Não, mas ele tá bem, cara. Não tá ruim, não. Tá, tá aí, defende pra caraca. Tá sabendo defender, filho. E quando tu agarra o cara na garganta, fica... Olha que bugado, velho, olha que bugado. Eu consigo bater nele. É, o movimento é tudo bugado, velho, é muito estranho. É muito, caraca, tá um defender, outro defende, defende de novo, defende. Que isso? Caraca. Caraca, a luta aí tá... Boa. Vamos morrer, vamos morrer. Tá um combate duro, tá um combate duro. Deixa eu defender agora que a minha vida tá na final, mentira. Morri. Olha a barra do Vendessa e não, filho. Tem hora que o golpe não encaixa, eu não entendo isso, velho. Essa boneca do Grey tem muita resistência. O Aziz era pra ter acertado um golpe agora em mim, mas eu nunca achou o golpe dele, tá ligado? É, então, velho, tem muito soco que eu dei, morri. Tem muito soco que eu dei nele, mas tipo, não tava pegando, mano. Sem tomar, sem tomar, sem comer nada, eu vou com você agora, vai. Calma, calma, calma. Eu vou comer a carne. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Bora, bora, bora. É, tem que sair do bando, deixa eu sair do bando aqui. É, sai do bando, isso. Boa. Conta aí alguém pra nós começar a bater. Vai, um, dois, três, vai. Boa. Boa. Tá molendo, né? Esperto, né? Caralho. Com o que mais que isso aí, velho? Isso é louco, danado. Meu boneco não tá defendendo, mano. Amir, tá mais ou menos. Ah, ele não dá ali, ele não solta, 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 solta. Foi mal, foi mal. Eu apertei pelo hábito. Pelo hábito. É louco a vida dele. Caraca, na cara, filho. Tomou na cara. Tomou retão na cara. Eita, caraca. Caraca. Eita, o meu ele é muito defensivo. O meu ele é muito defensivo. É muito defensivo, e não bate. Aham. Tipo, o meu ele bate, mas tipo, as vezes pega, as vezes não pega, tá ligado? Mas o meu é muito defensivo. Mas tá bem ai também, não. Tá ruim, não. essa boneca do Gunner, ela desvia muito, mano, dos negócio. Se fosse aquele, se fosse aqueles gringos safados ali, tinha caído já. Caraca, minha base de vida nem chegou a um lado. Olha a cara dela também, dá uma olhada na cara dela, gente que tá aqui, dá um bisu. Tá tudo roxo, meu boneco só dá soco na barriga. Eu acho que é por causa do terreno, Mano, eu acho que é por causa do terreno, Mano. Deixa com ele, deixa com ele, bora aqui. Não, não, eu e o Gan, eu e o Nando. Tá bem, vamos pro terreno mais plano, vamos pro terreno mais plano. Boa, boa, boa. Aqui um só dá soco na barriga, outro só dá soco na cara. Pois é. Aqui você acha que é melhor? Eu não sei, acho que é lá, qualquer lugar tá bom pra mim. Aqui tá bom, aqui é reto, aqui não tem nem se eu não, aqui é. Só não vai cair do barranco ali. Calma aí, eu vou aumentar a minha base de vida aqui que ela tá na metade. E eu vou dar um tiro pra cima pra avisar. É, aí começa. Pra cima, pra cima, cara da puta, aí pra cima. Deixa eu levantar. Bora. Liga até o Dead Eye aqui ó. Liga até o Dead Eye aqui ó. Todo mundo pronto? Vai, vai. Um, dois, três, já. No lugar? Caraca, no, não tentei de nem o cara tão bom na cara. Caraca, só no barriga. Caraca, tô na cara. Caraca, tô na cara. Caraca, tô na cara. Caraca, tô na cara. Caraca, tá, é equa eu. Caraca, tá, não tá. Só na cara, eu fiz dois tipos de pedaço Ai, eu puxei a arma sem querer, velho, meu irmão Ai, não pegou o suco, velho, tinha morrido, espera, o suco tinha morrido De novo, não pegou, velho, parou Cara, não tá dando nem pra ver as barrinhas Também não tá aparecendo não Vou morrer, um Eita, defendeu, eita, cara, que isso? Mentira que eu morri, velho Para, velho Agora falta o Alexandre, falta o Alexandre pra brigar com alguém Não, eu quero lutar, meu dedo começa a doer Mas eu vou falar, eu ganhei dele Porque ele é bom Mas eu ganhei porque ele é level 70 ainda E eu sou level 100 É, tem E aí